Você acha que as varizes são apenas uma questão estética? Fica aí que eu vou te explicar e você vai entender que não é tão simples assim. Prepare-se para descobrir a chocante verdade sobre a evolução natural das varizes. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu estou aqui no canal sempre falando sobre a saúde da sua circulação. Então, pegue esse link e manda para o seu familiar, para o seu amigo que tem algum problema circulatório, para que ele se beneficie também. Nós estamos quase todos os dias aqui soltando algum vídeo para melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. Inscreva-se lá embaixo, clica no sininho para receber essas notificações. Para entender a evolução natural das varizes, primeiro a gente tem que saber o que são as varizes. Varizes são aquelas veias dilatadas e tortuosas visíveis ao olho nu. E isso acontece por um dano da parede, um dano estrutural das veias, e um dano das válvulas que direcionam o fluxo venoso para cima, de volta para o coração. Agora, o que é importante é que a evolução das varizes é muito lenta. Então, não é algo que fez o diagnóstico hoje e amanhã já virou uma úlcera venosa. Não, a evolução das varizes muitas vezes tem décadas. Chegam pacientes aqui comigo que eu olho para a perna e falo, ah, essa doença tem pelo menos uns 30 anos aí na sua perna. Você está cuidando dessa doença, está alimentando e não está tratando, né? Então, é importante que entenda que essa evolução lenta muitas vezes faz as pessoas pensarem, posso não fazer nada, posso levantar o tapete, esconder o problema lá embaixo e deixa sem fazer nada. E não é bem assim, porque a doença ela vai continuar inexorável, vai chegar em algum ponto onde você vai precisar fazer alguma coisa e talvez, se tivesse feito antes, seria muito mais simples. Então, dá para ignorar as varizes? Posso fingir que não existe? Eu digo que varizes tem dois tratamentos. Você pode optar pelo tratamento conservador, pode tratar pelo cirúrgico, né? Talvez aí colocar os procedimentos, mas não tem a opção de fingir que o problema não existe. Porque fingir que o problema não existe pode agravar esse problema com o passar do tempo. E muitas vezes o tratamento pode ser apenas observação, se tiver muito no início, pode ser só observação. Mas quando eu falo observação, tem que ir acompanhando. Não pode fingir, largar a mão e daqui a uma década resolver observar novamente. Os danos das varizes ocorrem a médio e longo prazo, raramente a curto prazo. A decisão que você está tomando hoje de tratar ou não tratar vai influenciar na sua vida daqui a 10, 20 anos. E você sabia que as varizes ignoradas podem trazer problemas muito maiores do que apenas dor ou estética nas pernas? Obviamente, a insuficiência venosa pode levar a dor, desconforto, coceira. São sintomas comuns. A dor normalmente em peso nas pernas, em cansaço, vespertina no final do dia. Agora, a evolução da dor e desse desconforto, ele é lento. E muitas vezes você pode estar fazendo exercício, pode estar melhorando esse retorno venoso e pode minimizar esses sintomas. Mas vai muito além disso. O inchaço, por exemplo, o inchaço das varizes é o fleboedema. É quando tem esse extravasamento de líquido no interstício, fora do vaso, por causa dessa hipertensão venosa, da estase venosa. Só que esse líquido fora do vaso, ele causa uma inflamação naquele tecido ao redor. E essa inflamação vai causar dano na pele e no subcutâneo. E esse dano acaba levando a dermatoesclerose, que é a pele endurecida, e pode levar a dermatite ocre também, que são as manchas hipercrômicas, manchas escuras nas pernas. Tudo isso por causa do aumento da pressão hidrostática lá no membro inferior. Aumentou a pressão, extravasou líquido, proteínas, causa essa inflamação e acaba trazendo essas consequências. E o eczema? O eczema é aquela pele seca, descamando, que muitas vezes é acompanhada de coceira. Muitas vezes também a perda de pilificação perde pelo. Mas o eczema é por causa desse processo inflamatório crônico nessa região. Fica inflamado, fica deixando a pele mais escura, mais endurecida e também o eczema. Agora o que todo mundo teme é a trombose. A trombose está aumentada em quem tem varizes. Mais especificamente, a trombose venosa superficial, que é a tromboflebite superficial. A trombose é a formação de um coágulo e o coágulo pode acontecer por três causas. Tase venosa, alteração da crase sanguínea ou da coagulação sanguínea e dano endotelial. Então quem tem varizes está mais sujeito a ter um dano endotelial. Tem lá a veia que é mais suscetível a dano, pode bater uma veia varicosa. Mas também por causa dessa estáse, o sangue fica estagnado, hipertenso naquele ponto. E aí pode ter a formação desse coágulo, que é a trombose. O sangramento de uma veia varicosa seria a varicorragia. Normalmente acontece nessas veias mais sobressaltadas, essas veias que estão mais aparentes e num pequeno trauma. Às vezes no banho começa a jorrar sangue longe. Não é tão frequente assim, mas é uma complicação e normalmente assusta bastante. Então a gente trata as varizes também para evitar a varicorragia. E a pior situação, que é a fase final da doença, é a úlcera varicosa. A úlcera é uma ferida crônica de longa data e que não cicatriza facilmente. Essas úlceras, quando a gente olha, chega um paciente com úlcera venosa, a primeira coisa que eu penso é 30, 40 anos de doença e não fez nada. Ou tem a doença e teve uma complicação atrás da outra. Tem outras situações, mas normalmente são pessoas que têm décadas sem tratamento da doença. Pode ser o sem tratamento por falta de oportunidade, mas muitas vezes é por medo de resolver as varizes lá atrás. Eu lembro que eu atendi um paciente com 90 anos e úlcera venosa, mas a indicação da cirurgia foi quando ele tinha 50 anos e abriu a úlcera lá com seus 89 anos. Aí eu tive que operar, não teve mais jeito. Mas se ele tivesse operado lá com 50 anos, talvez ele tivesse aproveitado melhor a vida sem aquele inchaço todo, sem aquela dermatite, aquela mancha e a sensação de peso e dor nas pernas. Agora, quem chega na úlcera venosa é uma pequena parcela de quem tem a doença varicosa. Então, em torno de 1% da população vai chegar na fase da úlcera venosa. E agora, quais são as soluções para isso? O que a gente pode fazer? Observar em casos muito iniciais, casos simples. E observar não significa ir para casa e desencanar completamente. Significa retornar periodicamente no médico para ir avaliando se está progredindo de estágio a doença ou se continua estacionado. Agora, meia elástica. Meia elástica, elastocompressão, ajuda no retorno venoso e pode aliviar os sintomas. Eu costumo dizer que a meia elástica diminui a velocidade de progressão da doença. Não vai tratar, porque depois que você tira a meia elástica, ela não está mais atuando. A doença continua ali. É um dano estrutural da parede da veia. Então, não tem como a meia curar esse dano da parede. Agora, a meia pode diminuir o impacto do extravasamento de sangue, da inflamação e da estase sanguínea. Melhorando, então, os sintomas. Melhorando dor, peso, cansaço, inchaço no final do dia. Exercício. Exercício físico é muito importante. A gente fortalece a musculatura da panturrilha para melhorar o bombeamento do sangue de volta para o coração. Então, fortalecer a panturrilha, caminhada. Caminhada está à disposição de todo mundo. É só abrir a porta, sair e caminhar. Isso pode diminuir os sintomas e pode diminuir a velocidade de progressão das varizes. Elevar as pernas. Colocar a perna para cima muda a gravidade. Quando a gente está de pé, força da gravidade, ela vai estar puxando o sangue de volta para a perna. Agora, se a gente coloca a perna para cima, a força da gravidade vai estar puxando o sangue de volta para o coração. Então, para aquelas pessoas que estão já com inchaço, com a dor, se levantam as pernas e colocam a posição de Trendelenburg, que chama. Elevar as pernas. Melhoram esse retorno venoso, diminuindo os sinais e sintomas. Não vai, obviamente, tratar a parede do vaso, mas vai melhorar sinal e sintoma. Agora, tem os tratamentos médicos. Óbvio, cirurgião vascular está aí para isso, para te ajudar. E tem um monte de tratamento médico. Então, desde escleroterapia, espuma, microcirurgia, cirurgia com laser, cirurgia com hard-frequência, aplicação do laser de forma transdérmica, tem muita coisa, muito tratamento que pode ser aplicado e aí vai depender do tipo de veia e do estágio da doença em que você está. Então, não funciona como um restaurante, que você tem um cardápio lá e fala Ah, eu quero isso aqui para mim. Não, não dá. Por mais que tenha gente que tem que vender essa ideia, que você fala, ah, eu quero tratamento X. Só que esse tratamento X, ele pode não se aplicar a seu tipo de veia. Então, por isso é necessário uma avaliação médica especializada com cirurgião vascular antes. E aí ele vai falar, olha, dentro do cardápio aqui de procedimentos existentes, esses tratamentos aqui poderiam funcionar no seu caso. E aí cada um vai ter a sua vantagem e desvantagem e aí você escolhe o melhor tratamento para você. O que cabe no seu bolso, o que o convênio vai cobrir ou que tem um melhor resultado estético, independe. Mas você tem que ter essa conversa séria com o seu cirurgião vascular. E a mudança no estilo de vida, né? Mudar hábitos de vida, sair do sedentarismo, fazer exercícios, se alimentar bem, não ficar obeso. Todos esses hábitos de vida saudáveis podem ajudar a diminuir a progressão das varizes. Então você ouviu aqui comigo seis complicações da evolução, progressão natural das varizes que vão acontecer se você não fizer nada e são complicações graves. E você ouviu também cinco formas de tratar essas varizes sem uso de medicamento. Isso é o que acontece se você ignorar a presença de varizes nas suas pernas. Gostou do nosso vídeo? Comente lá embaixo, quero saber o que você achou. Quero melhorar os próximos vídeos, quero tirar ideias para os próximos vídeos. E eu leio todos os comentários. Eu posso não conseguir responder todo mundo, mas eu estou sempre lendo. Fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.